Preciso da ajuda de vocês. Esse vídeo é praticamente um ato desesperador que eu tô fazendo aqui, passando por cima do meu orgulho, né? Passando por cima de muitas coisas pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Coisa que eu não queria fazer, eu não esperava fazer e vou tentar não chorar, porque... Tá... Tá muito difícil, né? Esses dias... Não pra mim, pra mim não tá difícil. Eu tô trabalhando, eu trabalho, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar. Pra mim não tá difícil. Tá? Tá um pouquinho complicado, mas os meus problemas, eles... Eu consigo resolver eles, né? Gente, eu tive um pesadelo essa noite, né? Na verdade, eu tô pensando muito no meu padrasto. Meu padrasto, meu padrasto, tenho pensado muito nele. Que pra mim é o meu pai, tá? Quem me criou uma boa parte da minha fase de criança, até quando eu me casei com meu ex-marido, né? Que foi com 13 anos. Então, ali, quem me criou foi meu padrasto, depois dos 5, 6 anos de idade. Eu tava pensando muito nele. Quando foi ontem, eu tive um pesadelo terrível. A minha irmã do restaurante também teve um pesadelo. E uma sem saber da outra, dos pesadelos, uma da outra. Eu falei pra Raiga. Nossa, eu tô ruim. Eu tive um pesadelo terrível. E aí a gente começou a conversar. Aí eu vou e mando mensagem pra minha irmã. Mançu, tu ouviu como é que o cabeça tá? A cabeça é o apelido do meu padrasto. Meu padrasto, o nome dele é Walter, tá? E aí, ela falou assim, não. Eu falei, eu vou te mandar. Eu conversei com a esposa do meu padrasto hoje, dona da luz. E aí eu perguntei como é que ele tava, sabe? Porque já tem um mês e pouco que a gente foi lá. Não, tem um mês, mas a gente foi lá, almoçamos. Eu não gravei porque eu não quis expor o jeito dele, porque eu acho que é muito sofrimento. Então eu decidi não gravar, só tiramos algumas fotos, né? E aí eu decidi... Ela mandou uma foto pra mim. Eu sabia que a situação tava bem feia, gente. Muito feia, né? Mas eu não sabia que tava tão feia desse jeito aqui. Eu peço pra você que se você tiver o estômago fraco, se você tiver algum problema com imagens bem fortes, então eu peço que você não o veja. Eu não sei nem se esse vídeo vai ser aprovado, se esse vídeo vai ser cancelado, tá? Mas essa aqui é a situação que o meu padrasto se encontra agora. Eu vou virar a câmera. E os tumores tão saindo, agora tão espocando, né? E tá saindo aquela massa. Coisa mais horrível do mundo. Gente, eu confesso que quando eu abri essa foto eu senti náusea. O meu estômago repulou assim, sabe? Deu aquele ribuliço. E, Maria, eu fiquei muito nauseada. Sério, sério, sério. Ah, pô, desde frescura. Gente, porque tu vê esse tipo de situação em outras pessoas que passam, tipo, num filme, ficção, né? Ou o que você viu no jornal é uma coisa. Você já sente. Imagine quando é alguém que você ama, que tá passando por uma situação dessa, que você sabe que o único caminho que tem é o fim da vida dele que tá próximo, que tá se aproximando. Ah, pode. Mas Deus pode obter um milagre. Eu tô torcendo pra que isso aconteça. Mas nós sabemos que a realidade é outra. Sabemos que a situação dele tá bem difícil, bem complicada. E sabemos também que não tem mais jeito. A medicina não dá mais jeito, entendeu? Então, só um milagre mesmo de Deus. E eu tô aqui pra fazer esse apelo pra vocês. Não pelo meu padrasto, tá, gente? Não pelo meu padrasto. Meu padrasto, graças a Deus, ele conseguiu encostar. Ele conseguiu encostar pelo INSS depois de quase dois anos, né? Agora que vai conseguir. E nem pagaram retroativo, nem nada. Só o salário do mês mesmo. O apelo que eu vou fazer pra vocês é que esse vídeo vai ser solto em todas as minhas redes sociais. Eu vou postado, né? Desculpa, minha cabeça tá um pouco bugada. Vai ser postado em todas as minhas redes sociais. E a única que eu vou deixar o peixinho é no TikTok. Então, lá no TikTok, aqui no TikTok, você vai encontrar meu e-mail, Poliana Araújo, né? Tem o sobrenome, arroba e tal. E lá é o peixinho, tá? E eu vou explicar pra vocês agora. Eu tô passando, igual eu falei, por cima do meu caráter, por cima do meu orgulho. Por cima até da minha família, porque vocês viram o boato que teve na discussão quando meu pai tava internado com a minha família. Dizendo que eu tava pedindo ajuda pra minha mãe. Nunca pedi ajuda pra minha mãe, gente. Nunca pedi ajuda pro meu pai, tá? Pedi ajuda pra esse meu padrasto uma vez. E eu sou muito grata a vocês que ajudaram. Isso já tem um ano e pouco, né? Quando eu pedi. Pediam ajuda pra mim quando eu tava com crise de labirintite crônica. Também. Essa foi a única duas vezes que eu pedi ajuda pra vocês financeira. Mas hoje eu tenho que pedir porque eu não tô conseguindo. Eu não consigo. A minha família não tem suporte financeiro pra isso, né? E eu tô com problema com um irmão meu. Tem um irmão meu que quase sofreu um acidente. Agora, no sexto foi no sábado, né? A bicicleta dele quebrou. E ele ia sofrer um acidente na BR. E ele disse que uma carreta ia passando por cima dele. Graças a Deus que ele é mago, né? E ele teve a agilidade de pular pro outro lado. Porque o varão da bicicleta quebrou. Muito tempo. Tem mais de 15 anos a bicicleta que era a bicicleta do meu pai. E nisso, nesse quebrar, quase que jogava ele pro outro lado da pista. Mas ele conseguiu se jogar pro outro lado. E nisso só arrancou um pedaço do couro do joelho dele, sabe? E ele me... E domingo, eu fui buscar ele... Não. Segunda. Foi segunda? Foi. Segunda-feira eu fui buscar ele no serviço. Segunda foi terça, meu Deus. Nem lembro. E ele me falou sobre isso, sabe? Ele falou que tava precisando muito de uma bicicleta pra ir trabalhar. Falou, pole, tô passando por uma aprovação muito grande. Eu tô com os três meninos em casa. Eu fichei agora, eu tô... Eu sei como é que tá a situação dele. Eu não vou expor muito aqui. Mas eu sei que ele tá passando por uma barra muito grande. Eu falei pra ele assim... Meu filho, eu passei por essa barra aí. Duas vezes eu cheguei ao fundo do poço. E eu te entendo. Só que diferente de você, eu não tinha filhos. Você tem três filhos e eu sei que isso aí falta enlouquecer uma pessoa. Né? Um pai de família. Aí, eu falei pra ele que ia ajudar ele. Eu ia fazer um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda pra vocês. Pra gente completar uma vaquinha. Pra gente fazer uma vaquinha pra poder comprar uma bicicleta pra ele. Pra ele poder ir pro serviço, gente. Que a bicicleta não tá prestando mais. Se eu pudesse, se eu tivesse cartão. Se eu tivesse um limite. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar com o meu dinheiro. Eu cheguei a colocar umas coisas aqui à venda. Eu pedi pra uma amiga minha postar. Já postou, né? Eu pedi pra ela vender a minha câmera GoPro, né? O meu base, um suporte que eu tenho, um estabilizador. Eu pedi pra ela vender esse outro celular aqui, ó. Pedi pra ela vender, ela já postou. Só que ela não conseguiu vender ainda. E eu tô precisando, tipo, pra ontem, sabe? E aí, então, eu decidi gravar esse vídeo pra pedir ajuda pra vocês. Pra isso, pra eu comprar uma bicicleta. Pra dar pro meu irmão poder ir trabalhar. Porque, realmente, é mais de... Acho que é uns 15 quilômetros de distância da casa dele pro serviço dele. Ah, Polly, por que tu não leva ele todos os dias e vai buscar? Gente, eu não consigo manter essa rotina. Todos os dias, todos os dias, pegar minha moto e sair. Porque tem dia que eu tô exausta. Tem dia que eu não consigo. E no dia que eu fui buscar ele, eu até dei minha moto pra ele. Não, tu vai pra tua casa. Depois você volta, vai pro serviço que eu pego minha moto lá. Porque eu não consigo, gente. Eu trabalho 15, 18, 17 horas por dia de mototáxi. E o sol daqui não tá de brincadeira. Eu falei, parra, que eu vou começar a trabalhar à noite. Porque eu não tô dando conta. Eu chego aqui em casa passando mal de exaustão do calor. E toda empacotada com aqueles trajes que você já sabe que eu uso. Então, eu não tô aguentando. Sério mesmo, eu não tô aguentando. Eu falei pra REC que eu preciso arrumar um emprego numa pizzaria de entregadora noturna. Eu preciso fazer alguma coisa pra mudar meu horário de trabalho. Porque eu não tô aguentando. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Vou falar no próximo vídeo o que eu perdi. É a oportunidade que eu perdi. Por falta de atenção minha, né? E responsabilidade. Esse assunto pro outro vídeo. E também, gente, essa ajuda é pra eu poder levar meus irmãos pra ver meu padrasto também, né? Pra poder pagar o transporte dele. Pra gente ir lá, passar um dia, fazer um almoço e ficar lá. Passar um dia com ele. Porque ele precisa muito disso, meu padrasto, sabe? Ele ama a gente. Ele casou novamente. Só que ele nunca abandonou a gente. Ele tem o mesmo carinho. O mesmo afeto, sabe? O mesmo respeito por nós todos, né? E ele cobra muito isso. A esposa dele cobra muito isso. Vem ver ele. Então, eu não sei quanto tempo ele vai durar. Eu não sei quanto tempo mais a gente vai ter essa oportunidade de estar indo lá. Só que, vocês sabem que eu sou sozinha aqui praticamente. Eu só tenho mais vocês. Eu tenho mais vocês do que amigos e família. Não, eu tenho alguns colegas do trabalho, né? Mas eu sou sozinha. Então, eu não posso contar com outras pessoas a não ser com vocês. Eu só tenho vocês com quem contar. E agora eu preciso muito da ajuda de vocês. Não pra mim, né? Mas pra eu poder ajudar pessoas que estão próximas a mim e minha família. E é isso. Então, eu peço que se você estiver, se estiver dentro das suas condições de poder ajudar, ajuda a realizar esse sonho. Pra eu poder comprar essa bicicleta pra esse meu irmão. Pra gente poder ir lá onde meu padrasto. E a gente poder passar um tempo lá com ele. E poder aproveitar enquanto a gente ainda tem esse tempo. Tá? Deus abençoe.